A meu envolço este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi E pareceria ternura Se eu deixar sem mal Era maior amargura Menos triste O meu cantar Oh gente da minha terra Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi O meu cantar O meu cantar O meu cantar O meu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Agora que eu percebi Que eu percebi A meu envolço este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi E parceria-te-nura Se eu deixar sem mal Era maior amargura Menos triste O meu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi Música Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Foi de vós que recebi Música A mão em vós Sou este fado Música Por mais que seja negado Música Às cordas de uma guitarra Música Sempre que se ouve Uma guitarra A cantar Música Fica-se logo Perdido Música Com vontade De chorar Música Oh gente da minha terra Música Agora que eu percebi Música Esta tristeza que traz Foi de vós Foi de vós que recebi Música Música E parceria Ternura Música Se eu deixar sem mal Música Era maior Amargura Música